Olá, muito bem-vindo à terceira parte do vídeo dessa bela mansão aqui no condomínio Velas da Marina, na cidade de Capão da Canoa. Gente, como vocês podem ver, a casa tem um playground, uma brinquedoteca exclusiva, gente. Olha o tamanho, olha o espaço que a gente tem aqui. Dá uma olhada, gente. É muito luxo aqui. Até as crianças têm a sua área particular. É legal ou não é? Comenta aí. Gente, essa é a dependência de empregada da casa, completinha, com tudo. Uma casa desse tamanho tem que ter alguém disponível toda hora, né? Gente, como uma mansão desse nesse valor, não poderia faltar uma bela adega climatizada para você estar degustando os melhores vinhos da Serra Gaúcha, dentro da sua casa de praia. Como vocês viram, a mansão possui um elevador particular. E agora a gente acabou de entrar nessa bela suíte, toda clean, prontinha, esperando o casal. Tchau. 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 Entramos agora na terceira suíte gente Lembrando que a que você viu é a segunda E a primeira suíte é uma bela suíte térrea Essa aqui é uma das maiores suítes E além disso ela tem um amplo terraço para banho de sol Gente, olha que interessante essa jacuzzi Toda aberta com linda vista para a natureza De frente para a avenida Sem nenhum vizinho para dar mais privacidade a essa bela suíte Olha que legal esse box gente Um box masculino e feminino com nichos femininos e masculinos Todo revestido em mármore E os chuveiros são na parte de cima gente Diretamente do gesso E aqui então a parte do lavabo dessa bela suíte Que tem aproximadamente 70 metros quadrados Este é o belo terraço dessa suíte gente Não tem vizinho de frente É uma casa de esquina Esta é a quarta suíte aqui em cima São duas camas de solteiro E gente, essa suíte ficou linda Tons claros e escuros combinando com todos os móveis da suíte Se você perdeu os primeiros vídeos Clica nesse link que apareceu aí E se você não quer perder o próximo vídeo A quarta parte dessa bela mansão Que é a parte mais surpreendente Ativa as notificações Clica nessa estreia Te espero amanhã Muito obrigado Deus abençoe E tchau